Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre janela de oportunidade de tratamento da menopausa. Então vem comigo! Pessoal, se você gosta dos nossos conteúdos, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, que você ajuda. Nós trazemos mais conteúdos para vocês. Então para falar sobre esse assunto, nós vamos responder a pergunta da Renata, que faz o seguinte questionamento. Doutor, estou na menopausa há dois anos, mas estou muito conflitada. Uns já me indicaram a reposição hormonal e outros falam para não fazer. Quem está certo? Renata, para eu responder essa pergunta, primeiramente eu não tenho como dar certeza para você, porque eu não sei os seus exames, as suas condições hormonais, se você tem contraindicação não de fazer reposição hormonal. Porém, eu vou te explicar um pouquinho a respeito sobre janela de oportunidade de tratamento da menopausa. Como eu falei para vocês no vídeo anterior e quem quiser assistir, clica aqui em cima, é que a menopausa, infelizmente, aumenta o risco de várias doenças, como doenças cardiovasculares, osteoporose, doenças cerebrais e piora a qualidade de vida da mulher. E a reposição hormonal, ela é um auxiliar e quando ela não tem contraindicação e feita da maneira certa, ela vai diminuir muito o risco de várias doenças e vai ser muito benéfica para a saúde da mulher. Então, os estudos já demonstram que quando a mulher, ela entra na menopausa, infelizmente, ela aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Em torno de duas a seis vezes mais risco de ter infarto e morte do que antes da menopausa, né? E estudos têm mostrado, como esse, que a janela de oportunidade de tratamento é a coisa mais importante que nós devemos respeitar quando buscamos os benefícios de se fazer uma terapia de reposição hormonal. Mas o que seria, então, a janela de oportunidade de tratamento na terapia hormonal? São os primeiros dez anos de menopausa, ou seja, é onde você vai colher maiores benefícios de se fazer a reposição hormonal. Se você esperar, depois de dez anos, para iniciar um tratamento de terapia hormonal depois de iniciar a menopausa, você perde a chance de prevenir a aterosclerose, que infelizmente, depois da menopausa, ocorre aceleradamente devido à deficiência do hormônio estradiol, que é um hormônio extremamente protetivo para o endotélio vascular. Então, vários estudos como esse, EPTA, demonstra que a intervenção precoce, e o ideal é o quanto antes iniciado a menopausa, você previne a aterosclerose e que, infelizmente, a intervenção tardia, ou seja, depois de dez anos da menopausa, você iniciar uma reposição, você não tem uma reversão da aterosclerose, ou seja, se você busca a prevenção na reposição hormonal, o ideal é que você faça o mais precoce possível, e, principalmente, dentro dessa janela de oportunidade de tratamento, que é nos primeiros dez anos de menopausa. E já vários estudos demonstram que a reposição hormonal, quando feito dentro dessa janela de oportunidade de tratamento, além de diminuir o risco de doenças coronárias, ou seja, entupimento, infarto, também diminui o risco de mortalidade, ou seja, as mulheres que fazem reposição hormonal nessa faixa, em média, os estudos demonstram que tem de 30% a 60% menor o risco de morte com o uso da reposição hormonal, desde que feita dentro da janela de oportunidade de tratamento. Outros estudos também demonstram, consistentemente, que nem essa meta-análise de 107 estudos, que a reposição hormonal ajuda na prevenção do diabetes e na melhora de vários marcadores relacionados com o diabetes. Além do que, estudos também demonstram que a terapia de reposição hormonal com estrogênio ajuda na proteção do risco de Alzheimer e doença de Parkinson, ou seja, os hormônios esteroides e, principalmente, o estradiol, tem vários efeitos benéficos para o cérebro, desde ação antioxidante, ação mitocondrial positiva, estímulo do BDNF, além de ação anti-inflamatória cerebral, ou seja, ajudando na saúde cerebral e na prevenção de doenças. E, consequentemente, diminuindo o risco de doenças de Alzheimer e doença de Parkinson, o que demonstrou nessa meta-análise que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, Renata, se você não tem nenhuma contraindicação formal em se fazer a reposição hormonal e você já está há dois anos na menopausa, infelizmente você está perdendo a janela de oportunidade de tratamento que são nos primeiros dez anos de menopausa. Que os estudos demonstram que se você fizer a reposição hormonal dentro dessa faixa, é onde você colhe maiores benefícios para a sua saúde e para a qualidade de vida. Então, até a próxima e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto